E agora vamos continuar o nosso dia e vamos para... vamos para Sagres, tá? Portanto, é onde nós vamos agora. É assim, agora vamos demorar um pouquinho na estrada, porque não é bem perto, tá bem? Então, Sagres fica assim a uma hora e 15 minutos, uma hora e trinta, por aí, até Sagres. E depois lá vamos visitar a Fortaleza de Sagres, que é aí onde o infarto Henrique fez a escola de Sagres. Sofia, chegamos nesse maravilhoso, emblemático lugar para ser visitado, que é a Fortaleza de Sagres, que daqui partiram as caravelas dos seus conterrâneos, dos portugueses, para descobrirem o mundo. É verdade, é verdade. Foi daqui mesmo onde os primeiros descobridores partiram. Embora onde nós estamos foi onde se fez a primeira planificação de tudo, né? Por isso que é um lugar muito importante, muito especial para nós, esta Fortaleza de Sagres, ou como nós chamamos escola de Sagres. Mas realmente onde eles saíram foi mesmo do lugar onde nós vamos a seguir também, que é Lagos. que é, portanto, onde vamos ver a homenagem também principalmente aos descobridores gilianos, o famoso descobridor do Cabo Bujador, em África, né? Que permitiu depois os portugueses a irem mais a sul ainda. Então, para nós este lugar é, de facto, muito importante, muito emblemático para a história portuguesa. Você já é experiente no ramo, não é? Como você vê o semblante dos portugueses quando utiliza os serviços da Lusanova e chega aqui no lugar desse, por exemplo? Ficam encantados, né? Principalmente porque o público alvo da Lusanova é, sem dúvida, o povo brasileiro, né? Os portugueses também veem muito, mas, para nós, tanto brasileiros como portugueses, é algo muito importante para nós, tem a ver com as raízes da nossa cultura. E, então, muita gente quer ter aqui mesmo pessoas emocionadas ao chegarem aqui e cumprir o sonho delas, professores, porque isto faz parte, né, do sangue do nosso povo, não é? Então, é isso, é muito importante, sim, vir aqui, sim. E da nossa história. E da nossa história. Tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver, a origem de tudo. Se nós não falávamos a mesma língua, não é? Então, vamos continuando com a Lusanova, porque, afinal, assim é Portugal nesse dia maravilhoso. Céu azul, mar azul. E o repórter também, figurinista, esqueceu? Também de azul. Assim é Portugal. Vamos? Vamos, vamos. Sofia, cada momento. Cada visita é uma vista diferente, única. Cabo de São Vicente. O que que os nossos telespectadores, os nossos turistas da Lusanova estão podendo ver e viajar nessa história? É, sim. Aqui o Cabo de São Vicente é um lugar, além de ser um lugar assim simbólico, não é? É um lugar principalmente de beleza natural, não é? Que é exatamente um dos ex-libris do nosso Barlavento Algarvio. E então aqui é mesmo, efetivamente, o lugar onde tem a ver com a lenda de São Vicente, não é? Que acabou por ficar também um dos símbolos da cidade de Lisboa, não é? Então, tudo nasceu aqui também. Tem muito a ver com a origem também um pouco, não é? Destas lendas, desta cultura que Portugal também tem, não é? Em todo o canto do país, sim. E aquela cadeira que todo mundo tira a foto, qual é a história daquela cadeira? A história da cadeira é porque somos muito criativos, muito originais, então é como você falou, isto é um espaço que foi aberto realmente para o público, para receber o público. É um espaço novo, recreativo e a cadeira, todo mundo faz muito sucesso a cadeira, não é? Para tirar fotos. Esse farol foi muito importante para a navegação. Você podia falar um pouquinho da importância dele no passado? Sim, o farol, aliás, todos os faróis sempre foram muito importantes para a navegação, ainda hoje é, porque Portugal ainda hoje continua a ser um país muito costeiro. E sim, as farolas sempre foram muito importantes para a história, exatamente por ser uma rota de navegação muito constante, principalmente durante o século XV, que havia aqui este movimento de barcos, ainda hoje temos, não é? Só que já são barcos já preparados, muitos são turísticos, outros são barcos de carga, que nós ainda temos bastante, sim. Os faróis são muito importantes em Portugal. E este ainda mais, porque está num lugar emblemático e turístico, sim. Mudando um pouco de assunto, falando um pouco do vosso trabalho da Lusa Nova, que eu estou tendo a oportunidade, pela primeira vez, de conhecer aqui, não é? No continente, porque eu já conheci o trabalho de vocês nos Açores, há uns três anos atrás. Eu notei que vocês agora estão distribuindo para todos os passageiros um radinho, para ter mais facilidade. É isso, é ótimo, é ótimo, porque o radinho dá para o pessoal ir acompanhando as visitas, à medida que fica à vontade, pode tirar foto daqui e dali, à medida que vai ouvindo o que eu estou falando. Também evita muito os ruídos constantes das pessoas, de movimento, de carros, isso é ótimo. Já dá uma comunidade muito grande ao passageiro e a nós também, não é? Que também facilita-nos muito o nosso trabalho, porque conseguimos explicar tudo mais ao detalhe, não é? De forma agradável. Vocês, guias, trabalham sempre com o mesmo motorista? Não, não. É muito raro trabalharmos sempre com o mesmo motorista, porque são equipas sempre diferentes. Como nós também somos equipas diferentes, às vezes repetimos, claro, mas em geral é sempre uma primeira vez. O motorista que nós estamos hoje é muito agradável, calmo, viagem serena, num ônibus, num autocarro, não é? Como vocês dizem aqui, muito gostoso. Eu gosto de viajar lá atrás, é uma panorâmica de todos os lugares. Realmente é um serviço de cinco estrelas aqui da Sofia e do nosso motorista Antônio. Antônio, um nome bem português. Sim. Porque afinal, assim é Portugal. Exato. Nós estamos agora em Lagos. Está sempre se renovando. E com muitos monumentos e história, é claro. Sim, bastante. Aqui é uma das principais cidades ligadas aos descobrimentos portugueses. Aqui é a terra natal do famoso descobridor do Cabo Jador, chamado Gilianas. E o próprio Forte, que retrata todo esse cenário ao longo do século XV, aqui da história de Lagos. E, sim, é uma cidade que cada vez se renova mais, através das praias, dos passeios de barco, das famosas grutas que ligam Lagos à Ponta da Piedade. E vemos aqui a fortaleza, vimos aqui também uma praia, a população local também tem muita diversão. Sim, aqui tem imenso. Aqui tem população local, tem muito turista também. E, além de ter turista que vem cá passar as férias, principalmente nesta altura do ano, tem muita gente que vive mesmo cá, não é? Principalmente o público de Inglaterra, que aprecia muito a vida aqui de Lagos. Não só de férias, mas também para viver. Então, temos uma cidade muito dinâmica. E a Costa Vicentina, que espetáculo! É mesmo, é uma costa linda, portanto protegida como um parque natural. É um dos pontos mais bonitos do Barla Vento Algarvio, sem dúvida, sim. Muito diferente aqui desta área, mais movimentada, mais natural. E as grutas? Um detalhe é que a pessoa vindo com calma, ela poderá visitar as grutas, o barquinho curtindo um pouquinho daqueles cenários cinematográficos. É mesmo, ali é mesmo cinematográfico, porque para realmente ver essa beleza natural, tem que ser de barquinho. E então é uma forma muito interessante de ver esses monumentos que a natureza nos propõe também. Não só o que o homem faz, mas o que a natureza nos dá. Você vindo frequentemente, você sempre tem uma atração diferente dos destinos que você visita? Ou você é aquela que, não, já vi, não, só faço aquele porque eu tenho que fazer? Não, não, não de todo. Eu acho que o melhor da nossa profissão é isso mesmo. É cada detalhe ser sempre diferente, cada grupo é diferente, cada grupo traz uma exigência diferente, perguntas diferentes, interesses diferentes. Então eu acho que é isso que enriquece a nossa viagem, não é? E vocês também, não é? Que nos visitam também. Então isso é tudo, todas as viagens são diferentes. Sim. Assim é o profissionalismo e o amor pela profissão da Malta da Lusa Nova. Mas vamos continuar, porque afinal, assim é Portugal, aqui neste paraíso que é o Algarve. E aí E aí